Depois do dia seguinte Pode fácil de abrir, muito fácil, super hiper fácil Colher! Bem depois do dia seguinte Alerta, o cérebro capturou os titãs, precisam da minha ajuda Mas o Robin tava certo, eu tava usando aquela música como bengala Sem ela eu não tenho força de vontade pra fazer nada Nem mesmo salvar meus amigos Lado, Slav Não brinca A noite começa a brilhar e inspirou o cavião a construir seu ninho Pássaros cantam o tempo inteiro e estão sempre trabalhando Agora eu entendi tudo A música deve ser uma bengala, amigo E agora eu tô precisando de uma bengalinha A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar A noite vai 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 brilhar E a noite começa a brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Vejam, titãs, seu campeão não é nada mais do que um saco de metal e carne Não é nada sem sua música Ciborgue, você tem que nos salvar Não posso Minha música se foi Pra sim